Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Esse vídeo aqui vai para o terceiro ano da Escola Zilda Braconi. Nós vamos continuar os estudos sobre a Segunda Guerra Mundial. A gente vai entrar agora na segunda parte da Segunda Guerra Mundial. E no último vídeo eu tinha explicado para vocês que as tropas nazistas tinham conseguido dominar a França, também tentaram tomar o território da Inglaterra, não conseguiram, né? E aí o Hitler passa a invadir, tentar invadir a África. Ele faz a missão Africa Corps, né? Para invadir a África e também tomam a Iugoslávia e a Grécia. Em 1941, Hitler quebra o Pacto Nazo-Sovético de Não-Agressão. Aquele pacto que ele fez antes da guerra começar com o Stalin, vocês lembram disso? Ele tinha falado para o Stalin que ele não ia atacar a União Soviética e que a União Soviética também não atacaria a Alemanha e que eles dividiriam o território da Polônia, certo? Então esse pacto foi feito em 38, em 39 começa a guerra. Agora em 41, o Hitler, sabendo do poder que ele tinha conquistado, do tanto de territórios que ele tinha conquistado na Europa, da importância que o nazismo tinha naquele momento, tinha crescido muito, muito apoio da população da Alemanha, também da Itália, e ele tinha percebido o tamanho da sua força bélica também, o ego subiu, né? A cabeça e o Hitler decide quebrar o Pacto Nazo-Sovético de Não-Agressão e invadir a Rússia. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, né? Invadir a União Soviética. No ano de 1941, a gente fala que começa a segunda fase da guerra porque tem uma virada. Em 1941, o Japão ataca a base naval, né? A base naval dos Estados Unidos, que era no Havaí, a base naval de Pearl Harbor. Vocês já ouviram falar, né? Tem bastante filmes que falam sobre isso, tem um filme chamado Pearl Harbor mesmo, que fala sobre esse evento. Então os japoneses vão lá e atacam, fazem um ataque aéreo à base naval dos americanos, que ficava localizada no Havaí. Com isso, os americanos, que não estavam na Segunda Guerra Mundial, pelo menos não oficialmente, né? Eles entram na guerra, eles declaram guerra ao eixo, porque o Japão estava aliado à Alemanha e à Itália, e aí eles se juntam com os aliados. Então fica a França, que agora não estava invadida, né? A Inglaterra e os Estados Unidos. Então a Inglaterra e os Estados Unidos eram os principais países lutando agora contra os nazistas e fascistas. Então, no momento do ataque, em dezembro de 1941, os Estados Unidos entram na guerra e vão virar, mudar o rumo da guerra. Porque até o momento, os nazistas estavam vencendo a guerra, né? Eles estavam adquirindo muitos territórios, tinham conseguido invadir a França, tinham pegado os territórios do leste europeu, a África, e agora o Japão, invadido por Harbor, também tinha lutado em umas batalhas no Sudeste Asiático. Então o eixo estava vencendo. Com a entrada dos Estados Unidos, isso muda. Não porque os Estados Unidos sejam salvadores, né? Como eles tentam vender essa história aí pra gente, que a gente viu que os Estados Unidos só salvam o mundo nos quadrinhos, porque no meio de uma pandemia eles falaram que vão comprar todas as vacinas, vão deixar todo mundo sem vacina, mas tudo bem, né? Chegando essa crítica que a gente faz, os Estados Unidos entram na guerra e mudam o rumo, porque os seus soldados estavam bem alimentados, saudáveis, não estavam na guerra, não estavam cansados, eles tinham tropas militares bem estabelecidas, muitos armamentos. A guerra não estava acontecendo nos Estados Unidos, estava acontecendo na Europa. Então, por esse motivo, as tropas americanas estavam mais bem preparadas, já em 1941, do que, por exemplo, as tropas que já estavam cansadas da Inglaterra, né? Então os Estados Unidos entram na guerra e mudam o rumo, não só os Estados Unidos, a União Soviética também, né? Porque a partir do momento que o Hitler decide invadir a Rússia, né? A União Soviética, a União Soviética quebra também o Tratado de Não-Agressão, na verdade o Hitler quebrou, e eles se aliam, eles se juntam aos aliados. Então, agora, a partir de 1941, o grupo seria Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética contra Alemanha, Itália e Japão, certo? Então, de um lado os aliados, do outro lado o eixo. Em 1942, os Estados Unidos vão começar a ganhar algumas batalhas, né? Tem algumas vitórias para o lado dos aliados. Por exemplo, eles vão fazer a Batalha de Al-Alamen, que é uma batalha no Egito, eles vão tirar o Egito do controle do eixo. Então, os Estados Unidos tomam de volta o Egito, na verdade, liberam o Egito das tropas do eixo, né? E também liberam ali o Mar Mediterrâneo e vão invadir a Itália. Os americanos vão invadir a Itália para tentar derrubar o Mussolini lá na Itália. Então, percebam que em 1941 já a situação da Europa, da vitória do eixo já estava mudando, né? Em 1943, vai ter a Batalha de Stalingrado, que os alemães vão invadir a Rússia. Eu vou mostrar um mapinha para vocês terem uma ideia. A Alemanha, as tropas nazistas vão invadir a Rússia por aqui, por baixo, está passando pela Romênia, Polônia e os territórios aqui, já da União Soviética, até chegar em Stalingrado, que está bem aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, espero que sim. Vão chegar em Stalingrado, esse era o objetivo. Quando eles chegam, o Hitler percebe que não seria uma vitória fácil e, aliás, não vai ser uma vitória, né? Porque o Hitler não aprendeu com o passado, com a história da Europa. No passado, o Napoleão Bonaparte, que foi o líder, o imperador da França, ele tentou invadir a Rússia, né? Por conta da Rússia quebrar o pacto lá, o bloqueio continental. A Rússia estava querendo fazer comércio com a Inglaterra e os franceses não queriam. Então, o Napoleão invade com 800 mil soldados a... 600 mil, desculpa. 600 mil soldados a Rússia. Quando ele volta, ele volta com 40 mil e nem foi por conta da batalha. Porque a Rússia, na Rússia, o inverno é muito rigoroso, muito forte, é muito frio. E também os russos tinham uma estratégia de guerra muito específica. Eles iam abandonando as vilas, né? Porque as vilas rússias não eram super lotadas, né? Um país pouco povoado, né? Pouco populoso, é muito território pra pouca gente. Então, os russos queimavam as vilas, tiravam toda a população das vilas e quando chegavam as tropas do Napoleão Bonaparte, já não tinha mais nada. Não tinha onde ser abrigado frio, não tinha comida, não tinha nada. Muitos soldados do Napoleão, franceses, morreram de fome e frio durante as invasões na Rússia. O Hitler, como não estudou história, quer dizer, ele deve ter estudado, mas não aprendeu com o passado, ele fez a mesma coisa. Ele invadiu a Rússia, a União Soviética, sem pensar nas consequências, né? Sem pensar que no passado já tinham se dado mal por isso. Então, ele vai enfrentar muito frio as tropas dele, ele vai enfrentar também a mesma estratégia de queimar as vilas e quando chegar não tem nem onde se abrigar, não tem comida, não tem nada e vai enfrentar as tropas soviéticas que estavam também, assim como a dos Estados Unidos, sem combater. Estavam alimentadas, saudáveis, com boas armas, né? Com armamento bem preparadas, um armamento bom. E quando o Hitler chega, ele perde a Batalha de Stalingrado. E aí, no momento que ele perde, a União Soviética vai, começa a atacar os locais onde tinham tropas nazistas. Então, a partir do momento que o Hitler perde a Batalha de Stalingrado, as tropas soviéticas vão em direção a Berlim. Eles querem chegar na Alemanha para libertar a Alemanha dos nazistas, né? Para acabar com o Hitler e com os nazistas, partido nazista. Enquanto isso, eles vão libertando os países que estavam sob posse dos nazistas. Então, eles libertam a Hungria, a Bulgária, a Tchecoslováquia, a Polônia, a Romênia. Vários países, eles vão chegando, libertando os campos de concentração e prendendo as tropas, matando as tropas nazistas, né? O Hitler, o que ele tinha medo que seria um ataque duplo na frente oriental e ocidental, vai acontecer. Os Estados Unidos e a Inglaterra vão atacar na frente ocidental e a Rússia vai atacar na frente oriental. Então, ali quase estava cravado o fim da Segunda Guerra Mundial, ali em 43. Mas lembrando que a guerra só termina em 45. No ano de 1944, em maio, a Inglaterra começa um projeto de libertar a França, né? Das tropas nazistas. E eles vão ter um dia muito importante, uma batalha muito importante, que eles chamam de Desembarque da Normandia, ou Dia D. Que era o dia em que eles iam começar as batalhas para libertar a França das tropas nazistas, tá? Eles desembarcaram na região da Normandia, que era uma praia no norte da França. Foi uma batalha muito difícil para os ingleses, porque essa praia, ela tem uma parte montanhosa. Então, os nazistas ficavam na parte de cima das montanhas, e as tropas inglesas que estavam chegando estavam no mar, né? Eles estavam chegando pelo mar, então não tinham onde se esconder, eles foram alvejados pelas tropas nazistas. Foi bem difícil, quase não venceram. Tem até relatos que falam que o mar da Normandia, da praia da Normandia, ficou vermelho durante alguns meses, assim, de tantas mortes que ocorreram nesse dia, nessa batalha. Mas, no fim, eles conseguem libertar a França, tá? Em 1944, a França foi liberta. Em 1945, em abril, pensem, ó, foi em maio de 1944, a França foi libertada. Continuaram as batalhas para chegar até a Alemanha. A Inglaterra queria chegar até a Alemanha, os Estados Unidos queriam chegar até a Alemanha, e a União Soviética queria chegar até a Alemanha. Todo mundo querendo pegar o Hitler, né? Em 1945, as tropas americanas estavam na Itália, tentando libertar a Itália, né? Tirar, acabar com as tropas fascistas na Itália. Só que o Mussolini, ele resiste, né? De 1944 até 1945. Mas, em 1945, ele não consegue. E não foram as tropas americanas. O Mussolini foi morto por um grupo de guerrilheiros, uma resistência italiana contra o fascismo. Então, um grupo de italianos antifascistas se uniram e conseguiram pegar o Mussolini, assassinaram o Mussolini e acabaram com a força do fascismo na Itália. A Alemanha vai assinar a sua rendição também. O Hitler vai se matar. Em 1945, ali por abril de 1945, as tropas nazistas estavam já em menor número, todas já na Alemanha, as que estavam nos outros países já tinham perdido, né? Os países estavam sendo libertos. E faltava encontrar o líder dos nazistas, que era o Hitler. Então, em 1945, as tropas inglesas, americanas, e principalmente americanas e da União Soviética, partiram em direção a Berlim. Quando chegaram em Berlim, o Hitler ficava na Toca do Lobo, que era um bunker onde ele se escondia, tinha se matado. O Hitler se matou, ele tomou o cianeto, ele e a cachorra dele. Há muitos documentos e muitos historiadores que pesquisam o que aconteceu com o Hitler de fato. Eu acho que a teoria mais aceita é que ele se matou e matou a cachorra dele, né? Com o cianeto. O corpo dele ficou sob posse dos soviéticos. Então, o Hitler, ele morreu, ele se suicidou, e os soviéticos, quando chegaram, o corpo dele já estava sumido, os soviéticos encontraram o corpo dele. Segundo algumas fontes, queimaram uma parte do corpo dele, não enterraram, porque eles tinham medo de criar um local onde as pessoas fossem visitar, né? Do Hitler virar um mártir, então, para que ele não virasse um mártir, levaram para a União Soviética, e até quase os anos 90, ninguém sabia o que tinha acontecido com o corpo do Hitler. Então, até hoje, está sob posse da Rússia. Acredito, né? Não sei se agora, nesse momento, nos últimos anos, já está na Alemanha, se tem gente querendo estudar ou não, mas as últimas informações, os últimos documentos das revistas científicas que eu vi, estava sob posse da União Soviética, agora a Rússia, né? E aí, em 45, em maio de 45, só sobrava, no conflito, o Japão, porque a Alemanha tinha assinado a rendição, Hitler já tinha morrido. O Mussolini foi assassinado pelos guerrilheiros. Só faltava o Japão do eixo se render, e o Japão não se rendia. Até agosto de 45, o Japão não tinha se rendido, então, a guerra tinha meio que acabado em abril. Em abril, o Mussolini e o Hitler já tinham falecido. Em agosto, o Japão ainda não tinha assinado a rendição. Então, os Estados Unidos, para acabar de fato com a guerra, acabar de uma vez por todas, e também para demonstrar poder, porque lembrem-se, os Estados Unidos estavam do mesmo lado que o seu inimigo, a União Soviética. Os Estados Unidos e a União Soviética não eram amiguinhos, não eram parceiros. Eles eram inimigos políticos, econômicos, países que não pertenciam ao mesmo grupo. Porém, durante a guerra, eles tiveram que pertencer ao mesmo grupo, ali na segunda parte da guerra, e agora a guerra estava acabando. Então, para demonstrar poder para a União Soviética, os Estados Unidos acabou com a guerra, de uma forma muito triste e violenta, que foi jogando uma bomba atômica, duas bombas atômicas, na verdade, no Japão. Foi a bomba atômica que foi jogada em Hiroshima, na cidade japonesa de Hiroshima, e outra foi jogada em Nagasaki, na cidade de Nagasaki, também no Japão. As duas bombas atômicas foram, destruíram totalmente as cidades, totalmente. A cidade virou poeira. Os japoneses até hoje têm um trauma, né, do que foi a bomba atômica. Nunca antes na história tinham usado uma bomba atômica, e até hoje, né, depois desse evento, nunca mais usaram, porque a destruição é muito grande, e querendo ou não, a guerra, ela serve ao capitalismo. Tudo que é destruído é reconstruído depois. Quando tem uma guerra, é a possibilidade de novos países se tornarem potências hegemônicas. Só que a bomba atômica destrói tudo, né. Aquela terra da cidade de Hiroshima e de Nagasaki até hoje tem radiação. É uma terra que não é fértil, que não dá para as pessoas viverem. Então descobriram que uma guerra nuclear não é uma boa opção, né. Esperamos que as nações permaneçam com esse pensamento. E aí, em agosto de 1945, a guerra de fato acaba, o Japão assina a sua rendição, depois das duas bombas que destruíram essas cidades. A guerra, quando ela acaba, ela tem consequências, né. Então a gente tem 6 milhões de mortos só de judeus. 40 milhões de mortos no total e 6 milhões de judeus mortos, que a gente chama que foi o holocausto. 30 milhões de feridos durante a Segunda Guerra Mundial. O Japão destruído com uma bomba nuclear. E o medo de uma guerra de fato nuclear. O mundo fica com medo de uma guerra nuclear. Os Estados Unidos e a União Soviética vão entrar num período que a gente vai chamar de Guerra Fria, porque eles vão ficar se ameaçando depois. A guerra acaba, a Segunda Guerra Mundial acaba, e começa um novo conflito, que não necessariamente é um conflito armado, mas é a ameaça de uma guerra nuclear, a ameaça de uma nova guerra, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Que é o bloco capitalista americano e o bloco comunista soviético. A população ficou com medo, a Europa destruída, e um sentimento de que a humanidade falhou, que a humanidade naquele momento da Segunda Guerra acabou, porque as pessoas deixaram sua humanidade de lado. A Segunda Guerra Mundial termina desse jeito, é criado depois a ONU, depois da Segunda Guerra Mundial, e vão criar também a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Muitas potências vão assinar uma declaração na ONU, um apoio de que não guerreariam de novo, que o mundo não viveria uma outra guerra. Porém, a gente sabe que ocorreram outras guerras, ainda não uma Terceira Guerra Mundial, e tomara que não aconteça. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa o vídeo ficar longo, mas é que a Segunda Guerra Mundial é muita coisa. Fiquem bem, boa semana para vocês, beijinhos e usem álcool em gel. Tchau, tchau.